Oiro belo matou-gros Há 20 anos atrás Naquele tempo querido Que não voltas pra mar Nas bandas onde eu caçava Um pequeno arbusto achei Levando pra minha casa No meu quintal o plantei Era um belo, belo e cedro Pequenino em formação Sepulhei suas raízes Na terra topa do chão Podia partir pra longe A ver também sofri 20 anos se passaram Em que distante A mãozinha assim lá em cima A virgem santa sagrada Uma prece vou fazer Junto ao meu pé de cedro É que desejo correr Quero sua sombra amiga Projetada sobre mim No meu último repouso Na cidade de Coxim Hoje volto arrependida Para o meu antigo lar Abatida e abatida Abatida e comovida Com vontade de chorar Vem rever meu pé de cedro Vem rever meu pé de cedro Que está grande como o quê Mas é menor que a saudade Que hoje sinto de você A terra ficou molhada No pranto que derramei Que saudade Vem rever meu pé de cedro No tempo em que te plantei Que saudade Vem rever meu pé de cedro No tempo em que te plantei Cutuca, pião, cutuca Deixando a fera maluca Pião que sabe montar Se cair não se machucar Cutuca, pião, cutuca Cutuca, pião, cutuca Pião da minha terra Não costuma fazer feio Aguenta pulos e trancos E não perde o seu galê É na esbora abatida É no pelo e no arreio O nosso pião caiu É na zebra no bateio Pode arrebentar a corda Ou barrigueira pelo meio Mas no fim da montaria Ele sai de todos os cheios Cutuca, pião, cutuca Deixando a fera maluca Pião que sabe montar Se cair não se machucar Cutuca, pião, cutuca Cutuca, pião, cutuca Querer ser o que não é É coisa feia que eu acho Um sujeito atrevido Com a maior cara de tacho Tanto uma de pião Tomou contra aquele macho Pensou que vão por depois Era pra feio ou pra baixo Mas foi no primeiro pulo Que o voo fez o despacho Saiu com a esbora pra cima E o chapéu vira do pra baixo Cutuca, pião, cutuca Deixando a fera maluca O campeão que sabe montar Se cair não se machucar Cutuca, pião, cutuca Cutuca, pião, cutuca Os campeões do rodeio Vieram na vida dura Enfrentando lá na arena Verigos e aventuras Com os prêmios conquistados Estão indo nas alturas Já montados no dinheiro E nadando na partura Comprando-se de fazenda De pesquisa e agricultura Tem pião que está fazendo Coração de escrituras Cutuca, pião, cutuca Deixando a fera maluca Pião que sabe montar Se cair não se machucar Cutuca, pião, cutuca Cutuca, pião, cutuca Sucesso de Lady Laura Uma mulher de fé Esposa de um homem descrente Pra que ele acreditasse Pedia ardentemente Joelhos dobrados ao chão Rezava sem desanimar E ele sempre contestava Não sei que aqui canto rezar Se a cada dia que passa É pior nossa situação Não temos mais o que comer Tá faltando o leite e o pão E foi naquele momento Em meio a sua oração Que ela ouve uma voz Falando ao seu coração Sou o Deus dos perseverantes O Deus da misericórdia Basta tudo o que eu disser E terá a grande prova E foi seguindo passo a passo O que a voz de Deus lhe dizia Vá neste supermercado Logo que amanhecer o dia Leve junto o seu esposo Encontre o que precisar Dirija-se ao caixa sete Pra sua compra passar Quando falou ao esposo Na hora ele disse não Você deve estar ficando louca Fazer compra sem nenhuma ilusão Mas de tanto ela insistir Ele acabou concordando Mas disse vou ficar bem longe Quando a compra estiver passando Encontrou e foi ao caixa sete Todo pronto e nada acontecia E o silêncio após a pergunta De que forma ela pagaria De repente o serviço de som Anuncia o seguinte recado Estamos completando hoje Sete anos de supermercado Enquanto é nosso aniversário Enquanto é nosso aniversário O cliente vamos premiar Quem estiver no caixa sete Não precisa a compra pagar E ela olhou pro esposo Que se ajoelhou no chão Chorando batia no peito Perdão, perdão, perdão Perdão, perdão, perdão Acreditou porque viu O milagre acontecendo Feliz daquele que acredita Mesmo não estando vendo Com a rainha do meu destino Foi conhecer o jardim de Alá Onde nas cores das madrugadas Ainda canta o sabiá Tardes morenas de Mato Grosso A paz do mundo deixei por lá Árvores lindas e bem cuidadas Soltando flores amareladas Sobre as alçadas de Muiabá Domingo triste da despedida Chora a viola lá no pespim Deixei o mar pro grosso querido E pela deusa chorando eu vim Eu fiz pra ela um simples verso O universo sorriu pra mim Minha viola brilhou aos tampos Bele nos bandos de pirilampos Os verdes campos lá de coxí A nova aurora tão radiosa Aconteceu e segui além Em campo grande passei pensando Por que será que quero outro alguém? Mas o amor assim repentino Às vezes vale por trás de cem Notei de modo tão caprichoso Naquele lindo rosto formoso Olhar o banhoso de quem quer ver Adeus rainha matou você E não sei se foi meu bem ou meu mal Só sei que nunca em minha vida Eu conheci outro amor igual Adeus gatinha tão carinhosa Estátua viva, esculturão Adeus cantina, me fala franca Que tenha graça, beleza em banca Da garça franca do Pantanal Muito obrigada pelo carinho